Música Oi! Meus amores, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês, responder algumas perguntas que vocês me fizeram Como vocês estão vendo aí no título, né? Estarei respondendo hoje algumas perguntas sobre a nossa casa nova Que sempre surgem muitas dúvidas, né? Eu vivo recebendo muitos directs de vocês no meu Instagram Falando em Instagram, se vocês ainda não me seguem, me sigam lá Meu Instagram tá aqui na tela e na descrição Meu TikTok também tá na descrição pra vocês, que é o mesmo usuário, é facinho E é isso então, vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram Eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês E vamos começar então por uma pergunta que todo mundo me pergunta Que é a seguinte Qual o seu cômodo favorito da casa? Quem perguntou foi Refúgio Azul Um beijo pra você, Flor Então, meu cômodo favorito da casa Obviamente é aqui no meu estúdio Que eu fiz 100% da minha cabeça A gente tem a nossa arquiteta, né? Que trabalhou com a gente aqui na casa Que é a Beatriz Até deixou no Instagram aqui na tela pra vocês O trabalho da Bia com a sócia dela E eu tô gostando muito, assim, de tudo que a gente tá fazendo em conjunto Mas eu falei assim pra ela Bia, meu estúdio eu quero fazer desse jeito E aí ela nem se meteu, nem fez nada Ela só falou com o pessoal pra poder fazer a mão de obra, assim, de pintar teto De instalar coisas, por exemplo, a eletrocalha E daí ela ficou meio que na direção disso Mas depois disso fui tudo eu que dirigi, assim Papel de parede, por exemplo, que eu chamei o pessoal da Mendes Papel de Parede pra fazer Também tá aqui o Instagram deles pra vocês conferirem Que é um papel de parede mais lindo do que o outro Esse daqui do fundo, por exemplo, é deles Tem um outro também que depois eu vou mostrar pra vocês no tour completo Também fui atrás dessa parede verde Da jardim vertical que eu tenho aqui na minha sala Tem até uma foto aqui pra vocês verem Que eu sempre quis ter uma parede dessa Eu acho maravilhosa E falei com os meninos do Matagal Design também Que eles que tão fazendo toda a parte de estrutura de jardim vertical De arborização Eles tão cuidando do nosso jardim Então tem muita coisa linda aí que vocês vão ver pela frente E isso, de resto eu fui fazendo tudo Eu, o pessoal também da Altec O Alexandre que tá fazendo toda a parte de automação Falei assim, eu quero que esse estúdio aqui seja uma viagem de luzes Porque eu amo luzes, né Então toda a parte de LED, colorido Essas coisas, a gente tá fazendo tudo juntos Não vou ficar dando muito mais spoiler, né Já falei muita coisa que tem aqui no meu estúdio Mas depois vai rolar sim um tour completo daqui do estúdio, tá Eu sei que vocês vão me pedindo muito Mas eu ainda não fiz porque ainda não está pronto Ainda faltam alguns detalhes Faltam alguns LEDs chegar pra eu poder terminar de fazer toda a parte de iluminação Falta a minha barra de pole dance chegar Que ela chega essa semana Então assim, acredito que pra semana que vem deve rolar o tour aqui pelo meu estúdio Então aguarde Próxima pergunta Quem me perguntou foi a Juliana Cacetari A Juliana perguntou Sua mãe tem um quarto na casa? Não sei se vocês sabem, né Se todos vocês sabem Mas minha mãe, ela veio morar em São Paulo ano passado Quando o Gael nasceu E aí ela morava num apartamento E a gente também morava num apartamento Só que eu e o Cris conversando, né Percebendo que o apartamento tava ficando pequeno pra nós O Gael tava começando já a crescer Queria brincar, ter espaço E o apartamento começou a ficar muito pequeno Apesar de ser um apartamento grande que a gente morava E aí a gente decidiu que a gente queria ir pra uma casa A gente achou essa casa A gente se apaixonou E quando a gente resolveu vir pra casa A gente convidou a minha mãe pra morar com a gente Porque não faria muito sentido pra nós também ficar numa casa gigante Assim, sozinhos, né E como a gente não tem babá Eu sinto que não haveria pessoa melhor do que a minha mãe Pra poder me ajudar com o Gael, né Que é uma pessoa que eu confio 100% É uma pessoa que eu quero que esteja presente também na infância do Gael Então ela veio morar com a gente E ela sim tem um quarto aqui Um quarto especial pra ela Que inclusive eu fiz questão de também, né Mudar o quarto, assim Deixar a carinha dela do jeito dela E depois também no tour completo da casa Vocês vão poder conhecer o quartinho, o cantinho da minha mãe A Esquentadinha perguntou Qual o tamanho da casa? Quantos cômodos? Olha Eu não parei ainda pra contar quantos cômodos Mas a casa, ao total, né De área externa e interna Eu acho que tem uns 400 e poucos metros quadrados De cômodos A gente tem Meu estúdio Sala dos gatos Temos o escritório do Cris Eu não tô nem contando É pra contar banheirinho? Conta como cômodo o banheirinho aqui De fora? Acho que não Não, é os banheirinhos Tipo, lavabo, essas coisas assim Eu nem vou contar Vou contar como cômodo grande, tá Quarto dos gatos Aqui é estúdio do Cris Sala Tem quatro quartos Tem a cozinha Tem lavanderia Tem... Ixi, muitos cômodos Depois no tour completo a gente faz a contabilidade aí Porque realmente eu não sei Amar23Leal perguntou Quando vai sair o tour completo? Manda beijos Beijo pra você, Amar Então, o tour completo vai sair quando a casa estiver pronta Quando estiver tudo pronto Que no caso tem muita coisa ainda pra gente ajustar Tem coisas que estão chegando aos poucos Essa semana vai chegar a nossa mesa de jantar Vai chegar a minha penteadeira Vai chegar a minha barra de polidência como eu tinha falado Vai chegar várias coisas assim que tipo são de cômodos totalmente distintos um do outro Então, falta ainda pelo menos, acho que... Eu acredito que até final do mês deve estar tudo pronto Mas esse mês ainda tem umas coisas pra chegar Mari Salvador perguntou Qual parte da casa ficam os gatos? Os gatos, por enquanto, eles têm um quarto aqui deles Que é... Aqui é meu estúdio E aí saindo do meu estúdio Meu estúdio tem duas entradas Tem uma entrada aqui e uma entrada aqui Essa entrada aqui dá acesso ao quarto dos gatos Que fica do lado do meu estúdio E até tinha pensado em fazer um acesso deles pra cá Só que, como é que é, carpete e tudo preto Eles vão deixar tudo de pelo branco Aí eu falei, é melhor não É melhor eles terem o espaço deles e eu ter o meu Mas aí pelo menos fica pertinho pra eu poder ficar ali com eles um pouco A Thaynara Leite perguntou Como está sendo toda essa experiência de reforma, vida de mãe, tudo junto e misturado? Gente, tá sendo uma loucura Deixa eu te falar Se você algum dia resolver se mudar no dia que você tiver um filho Pense bem É complicado, gente Porque assim, a gente, por exemplo, eu gosto muito de estar envolvida com a reforma Eu gosto muito de estar acompanhando tudo que está sendo feito E só que ao mesmo tempo, né Eu tenho o Gael pra cuidar Eu preciso dar atenção pra ele E ele tá numa fase agora que ele tá, tipo assim 100% querendo atenção, sabe 150% eu diria Porque ele tá nessa fase de começar a descobrir muita coisa De querer se comunicar De querer andar De tudo junto e misturado, como você falou E aí ainda mistura com tudo isso de reforma E é bem complicado, assim, sabe Ele fica mais carente E aí eu tenho também que estar dando atenção Pro que tá acontecendo aqui na casa Pra sair tudo nos conformes, né Porque se a gente não fica no pé Às vezes acaba saindo alguma coisa errada, né Então assim, graças a Deus eu tenho a minha mãe aqui Pra me dar esse apoio, essa ajuda Porque se não fosse ela estar aqui Eu não sei o que seria de mim de fato Minha mãe e o Gael, eles têm uma relação muito gostosa, assim Tipo, o Gael adora ficar com a minha mãe Então tá me salvando muito nesses momentos, assim De quando eu preciso dar atenção pra alguma outra coisa da casa, né Ela consegue ficar com ele Mas ainda assim é complicado Jéssica Veda me perguntou Como é a sensação de morar em uma casa Onde você se sente livre de tudo Liberdade pra barulho, tal Jéssica, eu vou te falar que Eu tive que vir morar numa casa Pra ver o quanto é bom morar numa casa Porque assim, eu já morei em casa, tá Mas eu morei em casa quando era muito pequena Eu cresci, quando eu nasci eu morava numa casa Eu morei até aos 4 anos numa casa E aí depois eu fui pra apartamento E aí eu tinha contato em casa, assim Por exemplo, o sítio dos meus avós Eu cresci no sítio dos meus avós Que era casa e tudo mais Mas é diferente, né De você estar sempre no sítio dos seus avós E uma coisa é morar numa casa na cidade Então, desde então Eu só morei em apartamento a minha vida inteira E eu, depois que a gente veio pra cá pra casa Que eu falei, gente Por que a gente não morou em casa antes, sabe Por que eu não morei em casa antes Porque tem os prós e contras, né Eu acho que o pró no caso do apartamento Acho que o lado positivo é a questão da segurança De você estar num lugar que Se você quer viajar, se você quer fazer alguma coisa Você fecha ali a sua porta do seu apartamento Vai, tá tudo certo Que tem porteiro Que tem tudo tranquilo, assim, né Você não fica tão preocupado Já uma casa Até tem isso porque, por exemplo A gente tem segurança A gente tem, né A gente mora num lugar seguro Com segurança Mas já a casa é uma coisa mais acessível, né Se alguém quiser entrar Alguma coisa assim Então você se sente um pouco mais inseguro Mas assim A gente tá se sentindo super seguro Porque a gente tem uma equipe Que tá fazendo a nossa segurança Que serve justamente pra isso, né Pra gente não se preocupar com essa questão Mas... Ai, a nível de liberdade é outra coisa Eu lembro que teve uma vez que no apartamento Eu quis pregar um negocinho só E já tinha passado das 6 horas da tarde E aí eu fui pregar um negocinho na parede E aí tocou o interfone logo em seguida Ai, a vizinha tá reclamando Tá fazendo barulho Eu falei, putz E aqui chega às vezes Sei lá, 11 horas da noite Meia-noite A gente tá fazendo furo Tá arrumando coisa Então é bem diferente, assim, né Essa liberdade toda E é muito gostoso também, né A gente pode ficar botar dentro de casa Botar som alto Enfim Não tão alto também, né Porque a gente tem vizinhos E os vizinhos podem escutar Mas assim Tem uma liberdade com certeza Que não se compara com um apartamento A próxima pergunta quem fez Foi a Sara Kali Kaitan E o quarto do Gael? O quarto do Gael, gente Vocês sabem que a gente caprichou No quarto do Gael Lá no apartamento, né Na época que o Gael tava pra nascer Tem até uma fotinha aqui pra vocês Verem como é que era o quarto dele E a gente fez tudo muito bonitinho Tudo, né Arrumadinho Inclusive era o meu cômodo favorito Do apartamento, né Antigamente Mas quando a gente veio pra casa A gente trouxe os móveis dele As coisas dele Só que assim O Gael, ele é um bebê Que ele não fica muito no quarto dele A gente já tentou colocar ele pra dormir Sozinho no berço dele E tudo mais Mas não adianta Não funciona E a gente respeita isso também Porque a gente sabe que esse começo Assim, até, né O primeiro ano, o segundo ano É uma fase de adaptação da criança Com a casa Com o lugar Com a vida Com o mundo Então Ele reveza entre dormir comigo E dormir com a minha mãe Às vezes dorme no quarto com ela A maior parte das vezes Tá dormindo no quarto com ela Pra eu poder conseguir descansar À noite Porque senão eu não rendo nada Durante o dia Também de manhã cedinho Tipo umas 5, 6 horas da manhã Às vezes ele vai lá pro quarto Minha mãe leva ele pra mim Pra ele mamar E aí ele fica comigo Até umas 9 da manhã Mas O quarto dele assim Tem os cômodos lá E tal Mas não é o quarto dele Tipo final, sabe Até porque Como ele não tá muito curtindo O quarto dele ainda Não queria também fazer Um quarto tipo de bebê E tudo mais Eu tô esperando um momento Pra já fazer um quarto Mais de menininho Assim pra ele Então Depois que quando tiver Tudo mais organizado Assim A casa tiver já finalizada A gente pensa em fazer Um quartinho especial pra ele Com um projeto super legal A gente já tem um projeto De fazer uma brinquedoteca Pro Gael Então Quando a gente for fazer isso A gente já Transforma todo o quartinho dele No quarto final do Gael A tmr.art Me perguntou Quando você vai mostrar Seu closet? Então Quero saber de vocês Vocês querem que eu faça um tour Pelo meu closet? Hein? Porque agora a gente já tem luz Lá no meu closet Assim Ainda falta um detalhe final No meu closet Que eu não vou falar pra vocês Que é surpresa Mas que eu acredito Que essa semana A gente vai finalizar Então Se vocês quiserem Que eu faça um tour Pelo meu closet Comentem bastante aqui Comentem, comentem Que eu quero ver E deixem bastante like Nesse vídeo também Pra eu saber Se vocês querem assistir Um tour pelo meu closet Ou não Alice F. Bonfim perguntou Tem alguma coisa na casa Que vocês queriam mudar Mas não vão? Olha Alice Que boa pergunta, viu? Porque tem sim Uma coisa Uma coisa não Algumas coisas Que a gente gostaria de mudar Mas por enquanto A gente não vai Porque fazer reforma De novo E quebrar tudo de novo Vai ser um Deus nos acuda Mas mais pra frente Eu tenho muita vontade De reformar o meu banheiro Do meu closet Meu banheiro pessoal E de reformar o banheiro Do Cris também A gente quer mudar Algumas coisas E deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que a gente queria mudar E não pode Ah, eu acho que é isso O que a gente queria De maior assim A gente mudou Mas acho que nossos banheiros A gente não reformou E aí Ficou por isso mesmo Mas mais pra frente Quem sabe A gente faz uma reforma Novamente A K.PontoSouza me perguntou Então não Porque primeiro Não tem como Eu acho Até teria Mas nossa Daí isso sim Seria quebra-quebra Porque a nossa piscina Ela fica no segundo andar A nossa piscina Ela fica do lado Do nosso quarto Então por ser em cima Da casa Pra quebrar a piscina Ali ia ser muita loucura E enfim Melhor não mexer Ela é pequenininha Mas ela serve Porque a gente precisa E é isso Acho que a gente Não mexeria não Aí o Jami Belarmino Perguntou Qual lugar já está Totalmente pronto Se eu falar Que não tem nenhum lugar Pronto 100% Vocês vão acreditar Por isso que a gente Ainda não fez o tour Mas como eu falei pra vocês Faltam só ajustes pequenos Poucas coisas Pra gente conseguir Deixar a nossa casa Pronta finalmente Então Assim que ficar 100% pronta A gente faz o tour Pra vocês Porque pra nós Não faz muito sentido A gente fazer um tour agora Mostrando a casa Do jeito que tá Se eu sei que vocês Querem ver o resultado final Então Aguardem Que vai ter tour sim Aqui no meu canal E vai ter tour também No canal do Cris E é isso Respondi algumas perguntas Que vocês me fizeram Hoje aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Que eu tenha tirado Algumas dúvidas de vocês Se vocês tem alguma outra Pergunta que eu não tenha Respondido Comentem aí nos comentários Pra eu poder ver E eu respondo as perguntas De vocês nos comentários E é isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Porque agora a gente tem vídeo Aqui de segunda a sexta São cinco vídeos semanais E eu espero que vocês Estejam gostando Então Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau